Esse material contém depoimentos de empreendedores bem sucedidos. Interessante, que é um casal que eu conheci, que eu já vinha vendo eles na convenção. E a última convenção me impactou demais, que foi o reconhecimento do Hélio e da Fernanda. Eles tiveram uma... chegaram agora num nível bem interessante. Eles vão falar um pouco pra vocês como foi essa chegada deles lá. Mas a convenção é um momento bem legal, onde todo mundo do Brasil inteiro se reúne. E estava sendo o reconhecimento deles lá. E eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada porque eles... A Fernanda falou algo que, na verdade, quem estava na convenção não teve como não se emocionar. Porque foi muito legal mesmo. E ela falou algo que foi que eles encontraram a causa deles nesse negócio. E quando eles falaram isso, me chamou muita atenção. Porque tem gente, às vezes a gente fica no negócio há muito tempo. Ou então a gente acabou de entrar. E a gente não sabe por que veio fazer esse negócio. Não sabe nem o motivo. E eles falaram dessa causa. Com certeza eles vão falar disso aqui. Mas eles são um casal que tem, nossa, muito conhecimento. Muita experiência. A gente teve a oportunidade de almoçar com eles ontem. Ontem à noite nós tivemos uma reunião VIP com eles. Então foi algo muito legal mesmo. E vocês que estão aqui hoje vão ter a oportunidade de ouvir de um casal que, no mundo desse negócio, é um dos casais mais influentes que tem. Eu não tenho dúvidas que o que eles têm para nos ensinar, que o que eles têm para nos oferecer, é algo que a gente vai levar para a vida inteira. E, na verdade, quando eu olho para eles, eu encontro realmente, apesar de conhecê-los tão pouco, eu encontro realmente um propósito. Eu vejo que eles não vieram nesse mundo para fazer só por passagem. Então você já parou para pensar nisso? Para que você veio nesse mundo? Qual é o real motivo de você estar aqui? Eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos e eu, aliás, a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, a gente não está aqui para simplesmente passar. A gente veio para deixar uma marca no mundo. E o Hélio e a Fernanda já deixaram muitas marcas e vão deixar muitas marcas legais no mundo. E eu quero que vocês encontrem o propósito de vocês. Eu quero que vocês entendam para que vocês vieram aqui. Ninguém veio aqui para passar. Todos nós estamos aqui por um motivo. E, ontem, conversando com eles, eu fiquei muito impressionada porque eu, Eliesio e o Rafa, a gente conversa muito sobre que tipo de negócio nós queremos para Brasília, que modelo de negócio nós queremos, que tipo de liderança nós queremos. E eu, ontem, ouvindo o Hélio e a Fernanda, falei, gente, é tudo o que a gente sempre quis, é do jeito que a gente sonhou. Então, eles têm a cara do nosso grupo, têm a cara de Brasília, têm a cara do que a gente realmente quer para esse negócio. Mas eu sei que vocês estão ansiosos para ouvi-los, né? Eu sei que eu estou aqui só para dar uma introduzida mesmo para vocês conhecerem quem são eles. Eles vêm de São Paulo para vir falar para a gente aqui. E eles têm um resultado incrível. Então, eu queria que vocês pudessem ouvi-los com bastante atenção, porque não só nesse negócio, mas eu tenho certeza que tudo que eles forem falar aqui, vocês vão levar para a vida de vocês. Então, por favor, me ajudem a receber os novos safiras da Emoe do Brasil, Hélio e Fernanda. Tudo bem, pessoal? Joia? É comum chover assim aqui em Brasília? Ai, achei que era só porque a gente tinha chegado. Dizem que casamento com chuva é bom, não é? Acho que seminário com chuva deve ser melhor. Vamos pensar assim? Eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui com vocês hoje. A gente veio, a gente bolou, tentamos aqui, né? Bolar um seminário bem legal para passar o maior número de informação possível. Como tem bastante informação, então eu vou orientá-los a caneta. Está todo mundo com caneta? Papel. Quem não tiver caneta, papel, pode ser o celular, mas vai ter bastante informação interessante. Podem tirar foto dos slides que a gente vai apresentar, como resumo das informações que a gente vai passando. Mas é importante que vocês anotem, que vocês tenham essas informações para poder pensar nisso tudo depois. Como toda palestra, tudo que a gente... Vem muita informação e a gente precisa de um tempinho para que aquela informação seja internalizada. Está ok? Então eu vou deixar vocês com o Hélio agora. Depois eu volto. Aí depois eu saio. Aí depois eu volto. E a gente vai brincando assim, né? Obrigada pelo convite, gente. Boa tarde, pessoal. Casa cheia, gostoso assim, né? É isso daí. Primeira coisa, quem está controlando o tempo aí? Porque quem esteve com a gente ontem sabe que a gente fala pra caramba, né? Quem que está controlando então aqui? Não tem ninguém? Então eu vou falando, hein? Alguém precisa me avisar. Falar assim, ó, chega, né? Acabou? Pode ser? Então tá bom. Então vamos lá. Boa tarde. Nós chegamos ontem aqui em Brasília. E nós temos um dos sonhos que a gente tem é percorrer o Brasil inteiro, né? Então eu já tinha vindo aqui pra Brasília antes, mas a Fernanda não. Então nós estamos aqui pra fazer essa apresentação pra vocês. E esperamos, né? Que vocês gostem e que possam convidar a gente de novo. A gente veio muito rapidinho. A gente queria poder passar um pouco mais de tempo. Porque cada vez que a gente vem, né? A gente conhece muita gente. A gente não tem oportunidade de desfrutar o quanto a gente gostaria com as pessoas que estão aqui, né? Então muitos aqui, a gente já conhece de outras datas, já tivemos oportunidade de conversar. Mas a gente está conhecendo muita gente nova. E eu queria saber quem que está aqui hoje pela primeira vez. Que nunca veio num seminário. Legal. Quem aqui não está fazendo parte ainda da Emoe? Que está aqui mais pra avaliar? Tem algumas pessoas aqui que estão pra avaliar, tá? Esse não é um evento onde a gente explica como funciona a Emoe. Isso quem vai fazer é a pessoa que convidou vocês. Como que funciona? Como que vocês podem ganhar? Não é esse o intuito desse evento, tá? Aqui a gente vem contar um pouco da nossa trajetória e do que a gente usou como estratégia pra conseguir crescer, pra conseguir o resultado que a gente tem, ok? Então, talvez algumas coisas, quem é novo não entenda, não compreenda. Então, anote pra que você possa perguntar pra pessoa que convidou vocês, tá? Como que funciona um seminário? Então, esse seminário é composto por duas partes, tá? Então, a primeira parte, a gente vai falar mais para as pessoas novas. O que é a pessoa nova? É a pessoa que está chegando agora, é a pessoa que entrou recentemente, é aquela pessoa que ainda não entendeu muito bem como funciona, tá? E para aquelas pessoas que já estão trabalhando há um certo tempo, mas não tem o resultado que gostaria. Tem alguém nessa situação aqui ou não? Quase ninguém? Ah! Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco mais dos termos básicos, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender pra poder crescer dentro da Emoe, tá? Depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história, e a gente vai também passar para a segunda parte, onde a gente vai falar mais como que funciona ser um líder da Emoe, o que a gente tem que fazer sendo um líder, tá? Quais são os benefícios, e quais são também os, não vou dizer obrigações, porque a gente não tem, mas as responsabilidades que a gente tem. Pode ser dessa forma? Então, muita gente vai aproveitar a primeira parte, talvez um pouco da segunda, e outros vão aproveitar talvez mais a segunda do que a primeira. Mas a gente tentou fazer um material que cubra todas as pessoas que estão aqui, quer dizer, que cada um possa levar alguma coisa para usar no dia a dia. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos começar. Bom, primeiro eu quero falar desse casal aqui, né? Quero falar aqui do Rafa e da Neuma, que nos convidaram. Primeiro, quero agradecer. Tivemos ontem, né, um dia excelente, e hoje eu não duvido que vai ser diferente, né? O Rafa e a Neuma, a gente conhece eles há alguns anos, né? Então, faz alguns anos que a gente está estreitando essa amizade. E por que que eu conheci o Rafa, né? Porque o Rafa parece o meu irmão, né? Então, eu olhava para o Rafa e eu falava para o Fernanda, aquele cara parece o meu irmão, né? Meu irmão menor. E a gente sempre comentava dele. Então, o dia que a gente conheceu, eu falei isso para ele. Olha, você parece o meu irmão, que foi no seminário de Foz do Iguaçu, que a gente pôde conversar com ele a primeira vez, né? E desde então a gente tem conversado muito, e embora a gente seja de linhas completamente diferentes, né? Então, o nosso diamante é o Henrique e a Marlene, o diamante deles é o Sérgio e a Marisa, né? Então, nós não temos o mesmo diamante, nós não temos a mesma orientação de trabalho, mas a nossa forma de trabalho, ela é muito similar, tá? Então, a gente pensa coisas muito parecidas, a gente tem os mesmos valores, a gente acredita nas mesmas coisas, né? Então, a gente acabou se unindo, não para trabalhar em conjunto, mas para trocar ideias de como a gente deve orientar a nossa equipe. E isso tem sido muito produtivo, tem sido muito legal, tá? Quero aproveitar aqui para fazer um adendo, que o que a gente vai passar aqui é um pouco da nossa experiência. Então, se você achar que é alguma coisa muito legal e quiser aplicar, converse antes com a tua linha ascendente. Converse com as pessoas que hoje estão te apoiando, para ver se essas estratégias que a gente vai passar, elas são aderentes para você também. Tudo bem? Então, está aqui o Rafa e a Nelma, fizeram o convite para a gente, e ele falou, eu quero muito que você venha. Aí eu falei, eu tenho um dia só no mês que eu posso estar aí, que é no dia 18, mas como é feriado, talvez não dê. Ele falou, não, vai dar, então vem, então a gente vai na correria, e foi muito legal. A gente acabou de chegar no nível de safira, então a gente está com algumas, precisamos atender alguns pedidos aí de eventos, de treinamentos, o que é legal, né? Então, a gente acabou ficando com pouco tempo esse mês. A partir do mês que vem está a folga, então sempre que vocês convidarem, fala que tem comida e tem piano, né, Felipe? E aí eu volto, né? Ok? Então, vamos lá. Vou contar um pouco, um breve histórico nosso na Amway, né? Então, esse aqui é a Fernanda e o Elinho, a Fernandinha e o Elinho, né? Isso aqui foi a nossa primeira convenção, foi em 1999, começo de 99. Nós entramos em 98, nós começamos a trabalhar em 2006. Então, deve ter gente aqui que já viu e deve estar falando assim, eu estou pensando se é um negócio bom ou não. Tem aqui ou não? Tem? Eu fiquei oito anos pensando, né? Oito anos pensando e analisando. Eu achava que a Amway era um negócio bom, nós achávamos, nós gostávamos, nós víamos a todos esses eventos, mas nós não trabalhávamos. Por quê? Porque a gente não queria, né? Depois a gente passou a querer em 2006. Demoramos um ano para chegar no nível de prata, chegamos no nível de prata, foi uma alegria, ótimo, caímos, demoramos mais um ano para retornar ao nível de prata e qualificamos em 2009, em janeiro de 2009, fomos platinas e naquele mesmo ano fomos platinas fundadores. depois, 2012, fomos rubis e agora em fevereiro de 2015 nós somos safiras. Portanto, se tem alguém aqui que vai falar, eu quero saber como eu faço para crescer rápido, não pergunte para a gente. Então, a gente não é exemplo de velocidade de crescimento em nada nesse negócio. Mas, o que é interessante? Depois que a gente chegou no nível de platina, a gente cresceu devagar, mas a gente cresceu sempre, constantemente. Então, hoje a gente tem um negócio que é um negócio sólido, é um negócio seguro, então é um negócio que tem pouca oscilação, que é o que a gente acredita que seja o grande ganho da Amway é esse. Não é chegar rápido, mas é chegar de uma forma com que você não caia mais. Se você consegue isso rápido, perfeito, nós não conseguimos. Nós conseguimos isso aos pouquinhos. Mas eu espero que a nossa experiência possa ajudar vocês. E se vocês chegarem rápido, vão ensinar a gente, né? Porque a gente quer crescer mais também. Então, vamos lá. Vamos começar com uma historinha para a gente ilustrar diretamente para os novos, tá? O sábio e o discípulo. Existem muitas histórias de sábios e discípulos, não existem? Mas essa é uma história que eu achei interessante, eu achei que a gente poderia usar aqui, tá? O discípulo chegou para o sábio e perguntou, como eu faço para ser sábio? É uma pergunta boa, não é? E o que o sábio respondeu? Tome boas decisões. Aí falou, oh, interessante. E como que faz para eu tomar boas decisões? Você precisa ter experiência. Ele, ah... Como é que faz para eu ter experiência? Tome más decisões. Então, o que isso significa? Você quer ser bom em alguma coisa? Então, primeiro você precisa ser ruim naquilo. Porque é só assim que você vai aprender. E por que a gente vem trazer isso para vocês? Porque a gente sente que a maioria das pessoas não faz nada só pelo fato de não saber fazer bem feito. Faz sentido isso? Já que eu não sei fazer bem feito, então eu prefiro não fazer. Eu fico acanhado, eu não quero errar, eu tenho medo de me expor e não me sentir bem, né? Tem muita gente que pensa assim. Talvez não aqui em Brasília, mas lá em São Paulo é assim, tá? E aí eu pergunto, quem aqui tem filho? E aí você fala para o teu filho assim, vamos aprender a escrever. Daí ele fala, melhor não, porque eu não sei escrever. Faz sentido isso? Vamos lá escrever aqui, minha letra é ruim, mas se você não treinar, quando que ela vai ser boa? Nunca. Então, se você não tomar más decisões, quando que você vai tomar boas decisões? Nunca, porque você não vai ter experiência. Então, essa que é a primeira parte toda, a gente vai lembrar sempre disso, perfeito? Então, vamos lá. Se é o negócio de Amway, o que vem dentro do kit da Amway? Agora já mudou, mudou essa semana, né? Mas ele vem basicamente um contrato, DVD, manuais, folhetos, agora vem um pendrive de 4GB, e vem uma vitamina também. Vão ter kits maiores, mas kit básico, 60 reais, vem a vitamina, vem o pendrive. É legal isso, não é? Agora, o que não vem dentro do teu kit de negócios, mas está no teu negócio? O que não vem é mais importante do que o que vem. E o que não vem? Não vem um negócio do tamanho que você quiser. Isso não está descrito lá. Você vai determinar. Você quer ganhar o quanto nesse negócio? Você quer ganhar 200 reais? Está lá dentro. Você quer ganhar 500 reais? Está lá dentro. Você quer ganhar 8 mil reais? Está lá dentro. Você quer ganhar 15 mil reais? Está lá dentro também. É do tamanho que você quiser. E quanto a isso, você não precisa ter uma limitação. Você pode imaginar o quanto você quer e está lá dentro. Vem um potencial de ganhos incríveis. O que significa a palavra incrível? Difícil de acreditar. E é um potencial de ganhos? Difícil de acreditar. É difícil de conseguir? É. Mas e no meu emprego? É impossível. E aqui? Aqui é difícil. Mas dá. Dá para a gente acreditar a partir do momento que a gente começa a crescer. São 20 formas de ganho dentro da Emoy. As pessoas acham que é pouca coisa. Ah não, mas tem os produtos. Vocês viram os produtos lá fora? Tem os produtos e aí eu construo rede, aí eu ganho uma viagem ou outra. São 20 formas de ganhos diferentes. Antes de você pensar e achar que não é um negócio para você, chega pelo menos na décima forma de ganho. Chegando lá, você vai ver se até lá é bom ou não. Mais um programa de incentivos. Então, além das 20 formas, você tem um programa de incentivos que vai te guiando qual é o melhor caminho e vai te recompensando conforme você vai crescendo. E tem uma vida diferenciada. Diferenciada. O que é uma vida diferenciada? Vamos lá. Hoje é sábado. Segunda-feira é feriado. A maioria não trabalha, né? Emenda. Mas quarta-feira algumas pessoas vão trabalhar. Não vão? Levanta a mão quem vai trabalhar aqui na quarta-feira. Quem vai trabalhar segunda? Teu nome? Rafael? Tem cheio de Rafael aqui, hein? Quantos Rafael tem aqui? Levanta a mão. Só para ver. Só três, né? Rafael. Você trabalha onde, Rafael? No banco? Tá bom. Você já imagina, você vai trabalhar segunda também ou não? Segunda também. Você vai chegar segunda-feira no banco, aí o pessoal... Gente, Rafael chegou! E todo mundo vai bater palma ou não? É assim? Quem que vai acontecer isso segunda-feira? Ou quarta? Ou quinta ou sexta? Ninguém? Chegou atrasado. Chegou atrasado, você ganha um elogio, né? Bonito, né? É o máximo, né? Mas normalmente as pessoas não te aplaudem quando você chega para trabalhar. E o que aconteceu com a gente agora? Aplaudir a gente. É diferente isso ou não é? Então isso é uma vida diferenciada. Isso é uma das coisas que essa vida traz para a gente. Diferenciada. E não está lá dentro. Mas vem no teu negócio. Agora, como que vai ser o seu negócio? É você que vai determinar. Você vai determinar o quanto você quer ganhar. E a maioria das pessoas que está aqui começando o negócio, está pensando no dinheiro. Faz parte disso ou não? É óbvio. Como é que eu vou... Por que eu vou começar um negócio desse, se não é para ganhar nada? Então determina o quanto você quer ganhar. E não interessa o quanto você queira ganhar. Você vai ter que aprender algumas coisas. Você vai ter que fazer. E você vai ter que ensinar as pessoas a fazer. E esse é o nosso processo. Se você quer ganhar muito ou quer ganhar pouco, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer. E você vai ter que ensinar outros a fazer o mesmo. Perfeito até aqui? Então vamos lá. Qual é a meta inicial? Platina. A meta inicial do nosso negócio é platina. É 9%? Não, 9% é um degrau. 12% é um degrau. Prata é um degrau. Ótimo, grande, bom, mas é um degrau. A meta inicial que a gente tem é chegar no nível de platina. Permanecendo platina fundador. Essa é a meta que eu vou propor para todos. Alguém aqui já é platina ou não? Vale a pena ser platina ou não? Um mês te separa. Então está pertinho. Daqui a um mês eu volto e pergunto. Vale a pena ou não? Vale a pena ser platina ou não, gente? Vale. O que é um platina? Um platina tem ganhos passivos médios de 3 mil reais por mês. É bom isso ou não? É excelente? Por que é excelente? Ganhar 3 mil reais por mês? Porque eu ganho passivo. E aí? É bom ou não? Vamos lá. Para vocês verem. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Estão conseguindo? Você não, né? Está bom. Não, está bom aqui. Está ótimo aqui. É rápido. Só rapidinho. Vamos lá. Como é que faz para a gente 3 mil reais por mês, né? Algumas pessoas acham que é bom e outras falam, é razoável. Como é que faz para a gente ganhar 30 reais no mês? Como? Quem aqui consegue ganhar 30 reais no mês? Levanta a mão. Como? Um só. Vende um produto e ganha. Legal. Se eu vendo um produto, eu estou tendo atividade. Se eu estou tendo atividade, não é ganho passivo. Como é que eu ganho 30 reais no mês? Coloca dinheiro na... Pedindo. Se eu estou pedindo, eu estou tendo atividade. Se eu estou tendo atividade, não é passivo. Bota na poupança. Ah, botar na poupança é passivo. Não é? Ganho... Colocar dinheiro na poupança é ganho passivo ou não é? Dali a um mês eu tenho dinheiro e não trabalhei por ele, né? É passivo. Quanto que eu preciso ter na poupança para ganhar 30 reais no mês? Não é vishmaria, não. Quanto? Tem um monte de gente que trabalha em banco aqui. 6 mil reais. Se eu pegar... Olha como é fácil, gente. Como é fácil ganhar 30 reais no mês. Pega aquele 6 mil que está parado na conta corrente. bota na poupança, deixa o mês inteiro e quando você volta lá tem 30 reais. É bom ou não? Isso. Mas olha só. Vamos fazer uma continha. Vamos ver se vocês são bons de matemática. E para eu ganhar 300? Quanto que eu tenho que ter? 60 mil. E para eu ganhar então os 3 mil, quanto que eu tenho que ter? 600 mil reais parados. Vamos dizer que o banco me dá uma condição melhor? Eu preciso ter meio milhão de reais parado, investido para eu ganhar 3 mil reais no mês. Passivamente. Sem trabalhar. Então o que eu preciso fazer a partir de hoje? Pegar o meio milhão que está parado na conta. Gente, o que é mais fácil? Chegar a platina ou juntar meio milhão de patrimônio? Eu acho que... Eu já cheguei várias vezes a platina. Não consegui juntar o meio milhão ainda. Gente, é meio milhão de reais que está parado, investido. Tá? Não é meio milhão que você usou para comprar tua casa e teu carro, porque ele não está investido. Ele só está parado. mas parado e investido significa que você comprou casas e botou para alugar, que você colocou dinheiro em fundos de investimento, comprou ações. Se você tiver meio milhão parado, você ganha 3 mil reais. É bom ganhar 3 mil reais ou não? É excelente. Chegar à platina, só por isso, muda a vida de qualquer pessoa. Porque é ganho passivo, você não está trabalhando mais para isso. Se você chegar com uma estrutura sólida, você ganha 3 mil reais, talvez, pelo resto da vida. Vale a pena ou não? Por isso vale. Agora, você tem também viagens anuais no Brasil e no exterior, das quais você não precisa pegar os 3 mil reais que você ganhou para você pagar. Você ganha a viagem porque a empresa te bonifica por você ter chegado lá. Pelo simples fato de que a EMA não cobra nada de ninguém aqui. Quem já recebeu uma ligação da EMA falando, escuta, você não vai comprar nada, não? Alguém já recebeu? Não. Então, a EMA não cobra nada. A forma que eles têm de incentivar com que a gente trabalhe é pagando bem, fornecendo também viagens para a gente. E reconhecimento e realização, que também é legal. Faz parte ou não faz? A maioria das pessoas abandonam o emprego não é porque ganha pouco, não. É porque não tem reconhecimento. e porque algumas não veem sentido naquilo que elas estão fazendo. Mas a maioria é porque não tem reconhecimento. Certo? Meta inicial platina, vocês topam ou não? Então, tá bom. O que eu tenho que fazer para chegar à platina? Você vai precisar aprender três coisas bem simples. Então, anotem porque isso é importante. Você vai aprender três coisas simples, que são básicos, que sem isso você não chega. sem um monte de coisa você chega. Que são legais você aprender, mas não é necessário. Isso aqui é necessário aprender. Tá ok? Então, vamos lá. Faturamento. Você precisa aprender a movimentar produtos Emue. Esse é o primeiro e mais importante ponto. Você precisa aprender a movimentar produtos Emue. Você precisa aprender a comprar, você precisa aprender a usar, você precisa aprender a falar deles, você precisa aprender a demonstrar esses produtos. É muito importante. Sem movimentar produto, não tem faturamento que te sustente no nível de platina nem que te leve até lá. E você precisa aprender a fazer isso por você. Perfeito? Segundo, você precisa aprender a patrocinar pessoas, a convidar pessoas e colocá-las na Emue, na tua equipe para trabalhar junto com você. Para isso, você precisa aprender a montar lista de nomes, você vai precisar aprender a conversar com as pessoas, você vai precisar aprender a mostrar o plano, a falar da empresa, mas o principal é aprender a cadastrar a pessoa. E o que vai levar você até cadastrar, você vai vendo quais as suas dificuldades, mas você precisa aprender a mostrar a oportunidade de cadastrar pessoas, perfeito? Se não, como é que você não consegue crescer? Um platina sozinho não tem, ele precisa de equipe. Segundo ponto, você precisa aprender sobre treinamentos, você precisa se treinar e você precisa treinar os demais. Então, esses pontos são muito importantes. Por quê? Porque sabendo o que você sabe hoje, você chegou no nível que você está na Emo e na tua vida. Para você ir além, você precisa aprender mais e você precisa ensinar as pessoas a crescerem junto com você. Perfeito? Qual que é o segredo desse negócio? Preciso aprender a fazer tudo isso sozinho. Então, vamos repetir comigo? Preciso aprender a fazer isso sozinho. sozinho. Sozinho significa o seguinte, peça para te ensinarem, não peça para fazer por você. Tá? Ah, mas eu não sei mostrar o plano, eu quero que a pessoa que me convidou vá comigo. Não, você tem que ir sozinho. Mas eu não sei mostrar bem, aprenda, não vai aprender se não fizer. Mas eu não gosto de ter que ligar e fazer compra, faça sem gostar. Você tem que fazer sozinho. Sim ou não? Quem aqui tem filho? O filho chega, mas mãe, eu não gosto da aula de matemática. O que você fala para ele? Engole a matéria, não é assim que a gente fala? Você vai aprender sem gostar, eu não gosto que eu tenho que ir para aula muito cedo, e daí, não é verdade? Essas são as matérias que nós, crianças, na Amway, precisamos aprender, é só isso daí, então o teu pai dentro da Amway tem que falar isso para você, faça sozinho, e eu estou falando isso para você, para você não ficar dependendo da pessoa de cima, e eu estou falando para você não ajudar de baixo, mas eu não posso ajudar? Pode, a melhor ajuda é ensinar, a melhor ajuda não é fazer pela pessoa, certo ou não? Então vamos lá, vamos trabalhar com metas, tá bom, mas eu preciso fazer tudo isso em qual quantidade? Então a gente estabeleceu aqui algumas metas, simples, cabe no dia a dia de qualquer pessoa, não interessa o teu nível de atividade, eu trabalho, estudo, eu não trabalho, eu trabalho de noite, eu tenho que cuidar de criança, mas cabe isso aqui durante o mês, então você consegue se planejar para fazer tudo durante o mês, tá? O que que você vai fazer? faturamento, lá a gente gosta de trabalhar com 300, mas até por uma questão de linguagem única com a própria Amway, que todos os prêmios são pagos para quem faz os 200, a gente tem usado 200 pontos, tá ok? Faça 200 pontos por mês, que mais? Mostre o plano 20 vezes por mês, que mais? Treinamento, como que eu vou me treinar e treinar os outros? Ouça 20 CDs, 20 áudios por mês, um por dia, útil, dá ou não dá? Vá a todos os seminários, e vá a todas as convenções, é possível fazer isso? É possível? Algumas pessoas vão falar, mas é difícil, algumas outras vão falar, isso daí é muito fácil, mas a pergunta não é nem se é fácil ou se é difícil, é se é possível fazer, é ou não é? Eu estava ouvindo outro dia no áudio que ele fala, a estrada não é feita para você gostar, a estrada é feita para você chegar, dá para percorrer essa estrada ou não? Achando fácil e difícil gostando ou não gostando, se é possível, faça, qual que é o segredo aqui? É o por mês, não é este mês, é todo mês, comece o mês, pega uma folhinha e escreve tudo que você tem que fazer, e cada dia que você termina, você vai lá e fala assim, olha, hoje eu mostrei um plano, hoje eu ouvi dois áudios, hoje eu fui no seminário, então qual que é a ideia? Que você faça isso, tenha esse controle ao longo do mês, é possível ou não? Quem aqui está afim de fazer para ter os três mil reais por mês? Ai, está começando a ficar mais animado pessoal, isso aí, como que eu vou fazer esses duzentos pontos por mês? algumas pessoas acham muito fácil, não é verdade? Algumas pessoas falam, meu Deus, é muita coisa, moro sozinho, quase não fico em casa, quase não uso produto, você tem algumas opções, você pode, se você quiser, usar, presentear e vender, vou vender para quem? Pessoas próximas, contatos frios, indicações de clientes, pessoas que já estiveram na Amway e que não estão mais, mas gostaram dos produtos, empresas pequenas, empresas grandes, tem gente que toma banho e escova o dente e não está aqui hoje ou não? Ofereça para essas pessoas, e você pode também fazer inaugurações, você pode ter revendedores, ao longo do tempo você pode montar um estoque para você, é possível fazer duzentos pontos ou não? Todo mês? Dá para fazer isso? Porque tem gente que fala assim, é que esse mês, sabe o que aconteceu? Bom, esse mês se aconteceu alguma coisa que você não fez, é que você não planejou, você deixou para pensar isso daí quando? no dia vinte e oito, aí é mais difícil, mas se você vai fazendo ao longo do mês, dá para fazer gente, não dá? Cinquenta pontos por semana, mais ou menos, que mais? Aí, o discípulo, ele chegou para aquele grande pontuador, pontuador é aquele cara que faz muito ponto, né? Ele chegou e falou, como faço para pontuar muito? E o que que o pontuador falou? Faça boas demonstrações, aí ele falou, ah, e como faz para eu fazer boas demonstrações? Experiência, e como que eu ganho experiência? Faça mais demonstrações, ontem à noite eu contei para o pessoal, tem lá um empresário da minha rede, que a primeira vez que ele foi demonstrar, ele pegou lá o copinho com o iodo, com a água, botou o iodo, e falou, esse aqui é um macarrãozinho que simula o teu corpo humano, esse aqui é o coração, esse aqui é o cérebro, esse aqui é o estômago, e aí o que que ele tinha que fazer depois? Pegar a acerola, Aí ele falou, esse aqui é o alvejante que clareia tudo, assim, eu não sei o que as pessoas entenderam, mas compraram alvejante, entendeu? Ninguém morreu, não tivemos nenhuma baixa, tá? Esse empresário já se qualificou platina hoje, tá? Então tá, ninguém morreu, tá tudo ótimo, tá? Ele aprendeu, e quando ele foi fazer a apresentação, eu poderia ter falado para ele, não, não, pode deixar que eu faço o que eu sei melhor, não poderia? Ele não teria aprendido, até hoje ele estaria colocando alvejante dentro do macarrão, né? Então vamos lá, como que eu vou mostrar o plano 20 vezes por mês? mas é muita coisa, é muita coisa ou não é muita coisa? Aí que eu não conheço muita gente, ah, é verdade, quantos amigos você tem no Facebook? Só 2.300, é assim ou não é? Gente, 20 vezes por mês, significa que você vai ter que ter uma listinha de nomes, você vai lá, baixa um Excelzinho, faz a tua listinha de nomes para você saber para quem você já mostrou, você pode conhecer pessoas todos os dias, independente de onde você esteja, hoje eu ainda não conheci ninguém, mas ontem, eu conheci, quer dizer, conheci as pessoas daqui, aqui eu não vou convidar ninguém, mas ontem eu conheci, ontem a gente foi almoçar e a pessoa que veio servir o almoço para a gente, vocês não vão acreditar, mas ela não era da Amway, ainda, mas fui lá, conversei com ela e peguei o contato dela, conheça pessoas todos os dias, tá, que mais, procure novos lugares e novas atividades, vai cortar o cabelo no salão diferente, vai almoçar num restaurante diferente, vai fazer academia num lugar diferente, ou vai fazer um curso de piano, que a Fernanda quer fazer, ou vai fazer de violão, faça alguma coisa diferente, porque nesses lugares é certeza que vai ter gente, não vai? E provavelmente eles não vão estar na Amway, então o que você faz? conheça essas pessoas para futuramente você convidá-las, aprenda a mostrar o plano, quer que eu mostre aqui, Rafa, o plano? Então tá bom, agora, deixa eu ver aqui, quem aqui não sabe mostrar o plano? Você não sabe mostrar o plano? Sabe, mas você precisa me ajudar, é isso, tá, vamos lá, quem aqui não sabe mostrar o plano? Levanta a mão, todo mundo sabe, todo mundo mostra aqui? Então vamos lá, como é que eu mostro o plano? Você ainda não está na Amway, não é? Você, é, qual o seu nome? Gustavo, vamos dizer que eu vou mostrar o plano para o Gustavo, pode ser? Posso usar você, Gustavo, como exemplo? Então tá bom, Gustavo, vamos dizer, Gustavo, hoje você mora numa casa, provavelmente você compra produtos, né, de limpeza e de cuidados pessoais, perfeito? E você compra esses produtos em uma determinada loja. Vamos supor que existam duas lojas, existe a loja 1, e existe a loja 2. Toda vez que você compra na loja 1, você ganha um obrigado. Não, é suposição. No meu mundo, as pessoas são educadas. Supondo que você compre na loja 2 e ganhe dinheiro, qual que você prefere, Gustavo? A que você ganhe obrigado ou dinheiro? Você prefere a que você ganhe dinheiro? Ah, e no mundo real, quando você vai fazer compra, você ganha obrigado ou ganha dinheiro? Nenhum dos dois. Mas quando ganha, é obrigado. Tá, então hoje você compra na loja 1, mas você falou que gostaria de comprar na loja 2. Essa loja aqui é a Amway. E esse é o meu projeto. Quer trabalhar comigo? Pronto. Quanto tempo eu demorei fazendo gracinha e tudo mais? Dois minutos. Dá para mostrar 20 planos desse aí por mês? Alguns falam, por dia. É verdade. O que é a Amway? Não é uma loja quando você compra lá e fala dela, você ganha dinheiro? Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar para iniciar uma conversa? Não. Aí o Gustavo, eu ia perguntar para o Gustavo isso, quer trabalhar comigo? Ele vai falar, quero. E aí ele entra. Ou ele vai falar, ah, peraí, me explica como é que é isso direito. E aí eu explico o que ele quiser saber. E eu não vou, hoje, pelo menos do jeito que a gente está trabalhando, eu não vou mais ficar explicando tudo, eu não vou comentar com ele todo o manual de instruções da Amway. porque ele não quer saber. O que ele quiser saber, ele pergunta. E se ele não perguntar nada, seja bem-vindo ao negócio. Certo ou não? Dá para mostrar esse tipo de plano? Qualquer criança mostra esse tipo de plano. Então, quem não sabe, aprendeu. Quem não sabe, aprendeu. Faz o teste, chega em casa hoje e fala isso. Vai tomar um café com um amigo amanhã e fala isso. Vai que você gosta da ideia. Você acha que você vai mostrar só 20 por mês? Pois é. A gente tem pessoal na nossa rede que fica o dia inteiro mandando no WhatsApp, né? Mais um, mais um, fechamos, mercado dois, loja dois, seja bem-vindo. Aí está infestando o Facebook, né, diante da loja dois, né? Por quê? Vamos tornar as coisas mais fáceis. Você acaba de mostrar, acabei de mostrar o plano para o Gustavo. Se o Gustavo sair daqui e for convidar alguém, ele já vai saber mostrar o plano. Quantos treinamentos ele teve? Nenhum. Mas a ideia ficou clara. E ele não precisa saber tudo para começar, não. A gente só precisa começar, tá ok? E trabalhe com as profundidades. Então, quando o Gustavo entrar, o Gustavo faz parte da minha rede, legal, Gustavo, combina com seus amigos, vamos lá mostrar o plano para eles. Chama uma reunião na sua casa, chama quatro, cinco, ou dez, ou quantos forem. Vamos lá trabalhar com eles. E aí você consegue, se você tiver focado no trabalho, mostrar vinte planos por mês é fácil, não é difícil. É possível ou não? Dá para fazer isso ou não? Então, o discípulo chegou para o construtor. Falou, ó, como faço para construir uma rede? Porque eu preciso para chegar a platina, não preciso. Como eu faço para construir uma rede? O que o construtor falou? Mostre bons planos. Aí ele falou, ah, e como é que faz para eu mostrar bons planos? Experiência. E como que faz para eu ter experiência? Mostre planos ruins. Mostre de qualquer jeito. Fala o que for. Não tem problema. Fala que a empresa é milagrosa, né? Fala que você está ficando milionário. Não tem problema. Você não vai poder fazer isso para sempre, né? Mas, enquanto você está mostrando o ruim, tenta. Tenta. Até você aprender o que se deve falar. E aqui tem um fato muito interessante. Vocês sabiam que quem mais patrocina pessoas no negócio são as pessoas novas? Por que que os novos patrocinam mais do que os antigos? Porque eles sabem menos, falam menos, não falam abobrinha, não é? É verdade. Quanto mais você sabe, mais você quer explicar. Então, aquilo que você demorou seis meses para aprender, você quer que o rapaz aprenda em 40 minutos. Entendeu? Então, assim, quem mais patrocina é quem fala menos, é quem sabe menos. Por quê? Porque está falando alguma coisa que acreditou. E não usando toda a técnica, elaborando tudo. Se você vai mostrar um plano e a tua parte está durando mais que 15 minutos, você está enrolando a pessoa. Você está jogando conversa fora. Está gastando o teu tempo e pior, está gastando o tempo dela também. Faz sentido ou não? Então, vamos mostrar um pouquinho mais de plano? Uns 20 por mês, pelo menos? seminários. Ok. O que mais? Todos os seminários. Participe de todos os seminários e ouça os áudios. Como assim? Você precisa assinar o pacote INA. O pacote INA é fornecido pela própria Emoy. São CDs que estão mais ou menos 31 reais por mês. Você faz a tua assinatura e recebe os CDs em casa. CDs que são gravados de palestras como essa. Essa palestra não está sendo... Essa não vai ser gravada, né? Mas está sendo gravada. Então, são CDs que são gravados em palestras como essa ao longo do Brasil. Para que as pessoas que não estão aqui possam aproveitar o material da mesma forma. E para quem está aqui, também possa ouvir várias vezes até assimilar algumas ideias. Perfeito? Crie treinamentos e discussão no seu grupo sobre os CDs. Então, lá a gente junta meia dúzia de pessoas e a gente fala para um. Fala assim, Rafael, ouve esse CD que você vai dar um treinamento desse CD para o nosso grupo. Cinco, seis pessoas. Ele vai ter que ouvir o CD. Ele vai lá, ele vai montar uma apresentação. Ele vai falar sobre o CD. As pessoas vão ficar interessadas. A gente vai criar grupos de discussão. E o principal, adquira agora o convite para o próximo seminário. Quem está com o convite do próximo seminário aí? Deixa eu ver isso aqui. Então, vamos lá. A graça me deu aqui. O negócio do século XXI. Vai ser um seminário dia 24 de maio aqui em Brasília. Quem que vem palestrar? É esse rapaz aqui. É o Godavi. Quem é o Godavi? O Godavi, ele é um esmeralda. Ele mora lá em São Paulo. Gente, ele veio da Coreia. E quando ele veio para o Brasil, ele não falava português. Ele chegou à esmeralda em quatro anos com uma renda superior a 100 mil reais por ano. O que dá mais ou menos uns 8 mil por mês. Faz aquela continha. Quanto significa 8 mil por mês de renda passiva? Agora, você quer saber como é que ele fez para chegar em quatro anos a esmeralda? Ele vai contar. Não sou eu. Ele vai estar aqui para vocês, contando aqui para vocês. Então, vocês têm que estar nesse seminário. Porque é esse seminário que vai te dar uma outra visão do negócio. A gente está passando uma visão, ele vai passar uma outra. Então, você tem que estar nesse evento para entender, para que você possa montar a tua visão, para que você possa trabalhar com a sua rede do seu jeito. Adquirir o teu sucesso e poder contar a sua história. Então, o Godavi vai estar aqui dia 24 de maio. Agora, daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos, vai ter um intervalo. Então, você vai correr com a graça ou com o teu líder e vai falar me dá o convite do próximo seminário. Porque o que esse rapaz tem para falar é imperdível. As dificuldades que ele passou, imagina só. Vamos pensar o contrário agora, né? Sai você daqui e vai para a Coreia sem falar coreano, desenvolver o negócio. Como é que vai ser? É a mesma dificuldade, gente. A gente vê eles conversando em coreano lá, a gente não entende uma palavra. A gente não sabe nem se ele está brigando ou agradando. Entendeu? Então, imagina a gente lá na Coreia sem falar coreano, aprender coreano e desenvolver o negócio ao mesmo tempo. Você acha que ele é forte ou não é? Vale a pena estar aqui ou não? Então, estejam aqui no próximo seminário no dia 24 de maio. Ok? E aí, o discípulo perguntou para o líder, aquele grande líder, como faço para integrar a minha rede? E o que ele falou? Promova bem os eventos. Uau! E como é que faz para eu promover bem os eventos? Você tem que ter experiência. E como que faz para eu ter experiência? Promova mal os eventos. Fala de qualquer jeito. Fala que o Godavi voa. Fala que ele é azul. Fala que ele é maravilhoso. Sei lá. Mas promova de alguma forma que as pessoas possam ter interesse de vir. E elas vindo, você vai aprender a promover mais os eventos. Você vai falar mais. Você vai ter mais experiência. Você vai aprender como se promove bem o evento. Porque são os eventos que são a chave para o seu crescimento do negócio. É onde você aprende. E é onde a tua rede aprende. Porque quanto mais eles aprendem, mais eles crescem. Perfeito ou não? Agora vou contar um pouco da nossa história. Como que a gente fez essa primeira etapa até chegar ao nível de platina. Então aqui estou eu. Essa aqui é a minha família. Meu pai. Meu pai já é falecido há 18 anos. Está aqui minha mãe, duas irmãs e duas irmãos. A minha mãe, desse pessoal todo, minha mãe é a única que hoje trabalha com a Emoy. Ela foi contra durante muito tempo. Mas depois ela acabou experimentando os produtos. Gostou, se apaixonou. Começou a vender. E hoje a minha mãe é uma vendedora de mão cheia. Ômega 3 lá em casa tem fluxo constante. Vai entrando e vai saindo. Nem para ômega 3 em casa. Tanto que ela vende. Essa foto aqui é quando eu fui convidado. Esse aqui atrás é o meu patrocinador. O meu patrocinador me convidou em 1998. Como nós éramos tão ativos daquele jeito que vocês viram, ele nem renovou o contrato dele. Ele desistiu ao longo desses anos. Grande erro. Grande erro. Ele desistiu. Ele não pagou a renovação dos 30, 35 reais. Na época era mais barato. E ele desistiu. E nós ficamos ligados no nosso casal de esmeraldas que é o Mário e a Kioko. que estamos também com os diamantes Henrique e Marlene. Tem algumas pessoas aqui da rede do Henrique e Marlene e do Mário e da Kioko também. Essa aqui foi também uma das convenções que a gente participou quando eu não tinha cabelo branco nem barriga e a Fernanda continua igual. Esse aqui hoje é o meu emprego. Eu trabalho numa empresa chamada Dejo e eu gosto muito do meu emprego. Então, hoje eu ainda tenho emprego porque eu gosto e porque eu escolhi este emprego. Então, quando você adquire bastante conhecimento e até um certo nível dentro do negócio onde você já tem uma renda legal você pode escolher se você quer trabalhar ou não. E se você quer trabalhar você pode escolher como você quer trabalhar. Então, hoje eu trabalho nessa empresa eu gosto muito. Esse pessoal aqui são os gerentes da empresa são pessoas muito legais eles respeitam o meu trabalho eles respeitam as atividades que eu tenho fora do trabalho tanto quanto eu respeito também o meu horário de trabalho. Então, eu das 8 às 18 eu trabalho eu tenho emprego nessa empresa. O que eu faço lá? Eu, isso é uma consultoria fiscal então nós damos atendimento fiscal e tributário para grandes empresas e eu faço parte da área comercial então eu faço contato com grandes empresas para prestar os serviços fiscais a gente tem software na parte de sistemas e a gente tem também outros serviços que são para a parte de negócios em si. E agora eu vou chamar de volta a Fernanda que ela está doida para falar. E para ela eu vou dar 3 minutos para ela terminar. Gente, ele não gosta que eu falo mulher fala demais deve ser isso. Primeiro, posso falar uma coisa? Quando eu conheci o Hélio a primeira vez que a gente conversou lá em 98 ele chegou para mim e perguntou assim o que você faz? Eu falei eu sou professora aí ele falou para mim nossa, o meu sonho é ser professor. Gente, ele não está sendo um professor bonitinho? Vamos bater palmas para ele? Ele usa lousa, ele fala superou o mestre mil vezes. Vamos lá, então esse daqui eu vou falar um pouquinho da minha família. Meu pai, seu Jaime, minha mãe, dona Norma, tenho dois irmãos, o André, casado com a Gabriela e a minha irmã é a Dani, casada com o Tito e tem um bebezinho ali na foto que é a Juju que além de sobrinha é minha filhada. É o encanto da família hoje em dia. com a minha família eu aprendi que a gente tem que trabalhar para conseguir o que quer. Então meus pais vêm de uma origem muito humilde, meu pai entrou em uma corporação como office boy e ele se desenvolveu, se capacitou, então a gente acredita muito em educação e chegou em um nível de gerência, foi inclusive transferido para os Estados Unidos durante um período, então a gente morou nos Estados Unidos numa época. Foi uma diferença muito grande na nossa vida. Meu pai, quando ele se casou, ele pagava aluguel e as coisas foram se desenvolvendo nesse sentido. Então o que meu pai sempre incentivou e nos ensinou é que a gente tem que se capacitar. Educação é tudo. Se você se educa, se você aprende, você consegue bons resultados. E outra coisa que ele me ensinou é ter caráter, é ser honesto. Não é você conseguir ter sucesso a qualquer custo, é você ter uma história com a qual você possa ser honrado, que você possa lembrar com orgulho, que você possa falar com felicidade da sua história, da sua jornada. Eu tenho ali daquele ladinho, bonita essa menina? Bonita, né? Gatinha. É minha filha, gente. Essa é a Maria Eduarda. Eu casei novinha, com 18 anos, fiquei 4 anos casada, meu casamento não deu certo, mas desse fruto veio essa minha bebê, que hoje está com 20 anos, está no último ano da faculdade, e desde pequena frequenta esses eventos, porque conforme o Hélio falou, nós entramos em 98, um ano depois da minha separação eu conheci o Hélio, o Hélio estava na Emo e começamos a frequentar esses eventos. Então, durante toda a vida, a Duda participou com a gente de muitas reuniões. E é muito engraçado, porque você acha que a criança não está prestando atenção? Gente, eles estão, eles prestam atenção em tudo. A escola educa de uma forma, a Emo educa de outra. A minha filha começou a trabalhar em uma loja no shopping, em um ano ela era supervisora, com 18 anos. É supervisor porque aqui a gente aprende a lidar com... Poxa vida, não é que a gente aprende mesmo? Não é? E aí foi isso que ela aprendeu. Então, essa é um pouquinho da minha história. O que eu faço hoje? Bom, professora, eu e o Hélio, nós temos uma escola de inglês. Essa é a escola da forma como eu gostaria que fosse. Nós ficamos, a gente vem para cá e a gente aprende a ser empreendedor. É verdade ou não é? E aí, a gente entrou em 98, escutamos todas as palestras e a gente decidiu que nós não seríamos funcionários de grandes corporações, que nós seríamos grandes empreendedores. e foi pensando nisso que a gente começou o nosso planejamento de uma escola e naquela época a gente não tinha nada, nenhum real. Salário de professor é bom ou não é? Quer dizer, para abrir uma franquia parecia impossível, mas não é que esse negócio a gente aprende a ter visão. A gente aprende a ter e buscar oportunidades. E foi a Emwey que fez com que eu conseguisse realizar esse sonho de ter a escola do jeito que eu quis, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. Então, hoje, das nove às 22 horas, durante a semana, eu fico na escola, eu dirijo a escola. Uma vez por semana, o Hélio trabalha comigo, me ajuda na parte financeira, e uma vez por semana eu frequento as reuniões da Emwey, que é a nossa orientação empresarial. E, aos finais de semana, o que a gente faz? viaja. E brinca. E dá risada. E fala com um monte de gente. Mas é onde a gente desenvolve o plano da Emwey. Eu tenho outra profissão também. Eu sou guia da Disney. Como que começou essa brincadeira de guia da Disney? A gente começou aqui. Por quê? Porque a Emwey fala para a gente o seguinte, seja empreendedor, fique de olho nas oportunidades. Não é isso? A gente está do olho, está na fila do banco, o que a gente está fazendo? Está de olho nas pessoas que estão lá, não é isso? Você está lá na manicure, o que você está fazendo? A gente está sempre de olho em oportunidades. A Disney foi uma oportunidade que apareceu na minha vida, entendeu? De conhecer pessoas, de falar o seguinte, opa, me mostra como que eu faço para chegar lá, porque essa é uma profissão legal. Não é? Não é isso? O Hélio falou um pouquinho que a gente aprendeu a fazer o quê? A gente teve condições com a Emwey de escolher as nossas profissões, escolher como é que a gente gostaria de trabalhar. Então, eu sou muito feliz em falar que eu trabalho sempre naquilo que eu adoro. Eu adoro a minha escola, eu adoro dar aula e seguir a da Disney, gente, vou falar para vocês, é cansativo, mas é bom demais. É uma diversão levar a garotada, eu levo excursões, então é bom. E, de novo, foi aqui que a gente aprendeu. O que mais? Como que é o nosso dia a dia e como foi o nosso dia a dia até chegar à platina? O que é o básico 1? Quem lembra? Quem anotou? Faturamento. O que é faturamento? Tem que fazer os nossos produtos girar. Então, aqui tem como essa, isso é uma inauguração, fizemos várias inaugurações, muitas. Teve até uma ocasião que a gente precisou se dividir, o Hélio tinha um evento e aí existia uma distribuidora nossa que ia fazer um bingo. Falei assim, não, Hélio, vai lá no outro evento que o bingo aqui deve ter umas 10, 20 pessoas, eu fico sozinha lá no bingo. Adivinham quantas pessoas apareceram no bingo, gente? 100. Já tivemos microfone para fazer o bingo, entendeu? Era uma cesta de fruta com L-O-C, fazia demonstração, bingo! Outra lá, vamos pegar, dish drops. Então, assim, foram muitas movimentações de produtos. O que é o B2, gente? Patrocínio, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer? Bolinhas, muitas bolinhas. O que tem naquele quadro ali? Você tem ideia da quantidade de foto que a gente tem fazendo bolinhas? A gente tem muita. Então, nós fizemos muitas bolinhas. O que é o B3? Treinamento. Isso é o que a gente mais acredita. Gente, treinamento. É treinamento para a gente participar, é treinamento para a gente realizar quando a gente tem um grupo, é estar nos seminários, é estar em todos os eventos e até platina a gente não perdeu nenhum. O contrato esteve sempre lá. Se, por acaso, um dos dois tivesse que estar ausente, um, com certeza, tinha que estar no evento com o compromisso de não ter perdido nenhum. nenhum. O último seminário que a gente teve, nós estávamos dando um seminário lá em Divinópolis, a gente veio correndo do avião, voltamos voando para pegar pelo menos o finalzinho do nosso seminário em São Paulo. Então, por quê? Porque é o nosso compromisso de estar lá, porque foi aqui que tudo aconteceu. Então, isso é a ferramenta que a gente mais acredita. Bom, o que mais? como que começa esse negócio? Quem que você convida primeiro? Família e? Esses dois rapazes no final desta foto, aí são os nossos melhores amigos. Vou falar o nome para vocês. Zé Loirinho, é o rapaz de gravata vermelha, e o Zé Cabra. Eu não vou falar que Zé que o Helio é, tá? Mas esses são os nossos amigos. A gente começa desse jeito. e foi assim que a gente começou os nossos dois melhores amigos com o Mário nos orientando. Depois, a rede começa a expandir, não é isso? Mostra a bolinha, mostra o produto, aparece um ok, aparece outro ok. De repente, a coisa foi se expandindo e esse foi o primeiro grupo que se concretizou e começou a gerar um trabalho legal. E essa rede é de Uberaba. Então, a gente em São Paulo e a rede explodiu aonde? Em Uberaba. E esse é o nosso Platina Manuel. Depois, para onde que foi? Conhece esse rapaz? Zélio. A rede foi para Ituiutaba. A gente em São Paulo, hein, gente? Olha o poder de expansão que a rede tem, muito maior do que o que a gente consegue imaginar. Ribeirão. A rede continuou crescendo, a gente continuou expandindo. Esse é o Fernandão, também da nossa linha, outro líder, muito adorado. E a rede foi para Ribeirão. Depois, fomos para Rio Preto, uma cidade muito gostosa, bem quente, e a gente começou com uma liderança lá também. Sabe o que é engraçado dessa foto? A maior parte desses líderes não estão mais lá. mas essa rede está grande, gente. Foram cinco pratas este mês que saíram dessa rede. O poder de expansão da rede é muito grande, a gente não sabe aonde que isso pode chegar. A rede também, o que mais? A gente foi para Bauru, que é onde a gente vai agora, logo depois que a gente sair daqui, trabalhar a nossa rede lá. Então, estourou também um grupo animado querendo fazer na cidade de Bauru. E, por fim, Goiânia também, aqui pertinho, tem nosso grupo de Goiânia. E aí, por fim, São Paulo. Então, veja que interessante. A gente começa convidando os nossos melhores amigos, a gente convida a família, a gente convida quem está por perto, não é isso? Aí essa pessoa convida outra, que convida outra, que convida outra, e onde que a nossa rede explodiu? Uberaba, Ituiutaba, Rio Preto, Bauru, Goiânia. Aí depois a gente conseguiu fazer o negócio estourar em São Paulo. E aqui, desse grupo, surgiu a nossa segunda perna, Safira, que é o nosso Amplatina, o Leonardo. Então, assim, a gente não sabe aonde que a coisa vai acontecer. O que a gente precisa é de constante movimento. Parado, não dá. Movimenta. E como diz o sábio, o que a gente tem que fazer? Fazer. Fazendo certo ou fazendo errado, o que a gente precisa? Fazer. E foi essa a nossa trajetória, foi assim que a gente conseguiu chegar ao nível de platina, né? Esse foi o nosso reconhecimento. Reconhecimento é um negócio que mexe muito com a gente, né? Todas as emoções, porque parece que passa um vídeo de tudo o que você fez, de todos os momentos, de todo o trabalho, de toda a felicidade, mas de todos os obstáculos, passa em segundos. E é um momento de muita emoção. Essa foi a nossa primeira viagem, né? De novos platinas, com muita gente aí que está no negócio até hoje, foi um grupo muito animado, a gente se divertiu bastante. E a nossa primeira viagem internacional, né? Que nós ganhamos quando a gente bateu o Rupin de Platina, que foi uma viagem para Punta Cana. Gente, eu adoro viajar. e a gente sempre buscou fazer algumas viagens. Sabe essas viagens que a gente faz? Que nem para a Argentina, divide em 20 vezes, fica duro o resto do ano. Então, velho, a gente era craque em fazer essas coisas, né? Quando a gente chegou em Punta Cana, que foi a nossa primeira viagem que a gente ganhou, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar. Por quê? Muito além do que eu podia imaginar. Muito além. Eu não tinha imaginado, no maior dos meus sonhos, ganhar uma viagem como essa. Em todos os sentidos. Desde o hotel, que era maravilhoso, o lugar e a forma como nós fomos recebidos. Então, realmente, foi ali que começou a nossa história. É bom, não é? Vale a pena? Anotaram tudo? Vocês entenderam que tudo o que a gente fez e tudo o que a gente alcançou e que a gente quer muito mais, a gente aprendeu aonde? Nos eventos, no sistema de capacitação. Vocês entendem isso? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar agora um intervalinho, é isso, Rafa? Sabe para quê? Para que a gente vai dar um intervalo? Ah! Comprar o convite do próximo seminário? Isso! Se vocês compraram para o convite do próximo seminário, eu conto que tem mais. Vocês querem saber o que aconteceu nas viagens? Querem? Vocês querem saber mais? Querem saber como a gente chegou a Safira? É isso? Querem mais segredinhos? Não, mas vai ter que comprar antes o bilhete sorteado, né? Da nossa próxima, do nosso próximo evento. Combinado? Gente, então, uns cinco minutinhos para vocês poderem comprar os convites, ok? Muito obrigada. Este é o final do programa.